E a equipe Red Bull reconheceu durante a entrevista ao portal do Motosport que o RB20 não é tão competitivo quanto era esperado. É, após o domínio na temporada de 2023, a equipe Red Bull achou que iria ter um carro que seria a evolução do RB19. Mas o RB20, após algumas corridas, começou a mostrar que o RB20 não era a evolução do RB19 e parecia que o carro estava andando para trás. As atualizações feitas até o momento no RB20 não demonstraram o resultado que a equipe Red Bull queria. E agora eles estão vendo. A McLaren evolui a cada corrida e também tem a Mercedes que está tentando achar um lugarzinho ao sol e já meceu três das últimas quatro corridas. Mas então, o que aconteceu com o RB20? Por que o carro começou a apresentar problemas logo após a saída do Adrian Newell e da equipe Red Bull? Bom, coincidência ou não? Durante a entrevista ao portal do Motosport, o diretor técnico da equipe, o Pierre Wachet, se eu estiver falando errado, me desculpa aí, informou que a equipe esperava que o RB20 fosse mais forte em algumas áreas que o RB19. Mas o que foi visto é que o RB20 não é tão competitivo quanto era esperado. Pierre explicou que em curvas de média e baixa velocidade, o RB20 é melhor que o RB19, mas que nas curvas de alta velocidade, eles estão mais fracos do que o carro do ano passado. Além disso, ele informou que a equipe está com problemas de correlação de dados, no qual as informações obtidas no simulador da equipe não estão batendo com o carro na pista. E isso faz com que eles percam tempo preciosos tentando achar o acerto ideal para o carro. E ainda junto ao fato que, como é o terceiro ano do regulamento do efeito solo, as equipes já sabem o caminho a seguir e com isso estão se aproximando da Red Bull. Então, segundo o diretor técnico da equipe, não é que o RB20 está andando para trás, mas sim que os carros das outras equipes estão conseguindo alcançar e o RB20 não está evoluindo. Mas calma, torcedores da Red Bull, muita calma nessa hora. Nem tudo é desespero. A equipe espera que as atualizações testadas no Grande Prêmio da Hungria possam trazer mais desempenho e que facilite a equipe a encontrar o desempenho ideal para o carro nas próximas corridas. Mas será que a Red Bull vai conseguir fazer com que o RB20 evolua nas próximas 10 corridas da temporada da Fórmula 1? Bom, vamos aguardar para ver. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no Point of Feel. Se ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!